Saudações pessoal, Sr. Frederico Schaaf aqui, na última videoaula de integração de redes industriais, desse curso ou dessa disciplina que vocês estão acompanhando. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês outros padrões protocolos de rede, não abordados no curso, mas vou fazer uma pequena menção, e sobre integração de redes industriais. Vamos lá. Então, os protocolos ou padrões que eu vou apresentar para vocês, que não foram abordados nesse curso, nessa disciplina, existem muitos outros, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o DNP3, que é um padrão bastante utilizado na área de gerenciamento de energia, então em subestações ou até em usinas geradoras, está ali o link, então www.dnp3.org, vou mostrar para vocês, dnp3.org. O GUS, que é o Generic Object Oriented Substation Events, vocês veem ali, subestações, né, questão de subestações de energia elétrica, né, então, eventos de subestações orientados a objetos genéricos. Alguns padrões relacionados à norma IEC-6850, que são também para a área de energia. O MMS, Manufacturing Message Specification, que está na ISO 9506, também para a área de energia. O BACnet, que é utilizado bastante para a área de domótica, né, que é automação residencial e predial. O SunSpec, que está em desenvolvimento ainda, está em fase de ampliação, né, que é utilizado em inversores de energia fotovoltaica. Então, por isso que está ali o SunSpec, tá, ponto org. E o Z-Wave, tá, que também é para a área de automação residencial. Então, vamos lá, sobre o dnp3, tá, vou mostrar para vocês aqui um material, então, que tem lá sobre o dnp3. Aqui, esse aqui, então, tem o site lá, o site mostra, então, sobre o dnp3, né. É o Distributed Network Protocol versão 3, tá. Já fiz alguns projetos com ele, utilizando para a comunicação com torres de energia eólica, tá, turbinas de energia eólica, tá. Então, vocês podem ver aqui que ele faz parte do padrão 1815 de 2010, né, tá. E tem agora, tá, tá lá no documento, né, na parte básica 8, tá, que vocês podem ver, né. Ele faz, ele tem nessa área de substações também, vocês podem ver, Power Energy, né, tá. Então, a parte de transmissão e distribuição de energia, que vocês podem ver, né. Bom, isso sobre o dnp3, tá, quem quiser, dá para acessar lá o www.dnp.org, ok. Que é o site do dnp3, tá. Vocês podem ver o símbolo aqui, então, né, tá aqui as informações sobre o dnp3, as últimas atualizações e assim por diante, ok. Bom, outro, tá, o GUS, então, né. Então, o GUS aqui tem um documento para mostrar para vocês, é um artigo, tá, publicação científica, então, né, tá, que fala sobre a análise do GUS, tá, estrutura de mensagens, tá, relacionada ao padrão, então, IEC 61-850, tá, parte de Substation Automation Systems, então, sistema de automação para substações, tá, bastante utilizado lá, tá, um protocolo de mensagens, tá, como eu coloquei aqui ali, eventos, né, tá, então, bastante informação nesse sentido, tá. Geralmente, ele roda em cima de alguns padrões aqui, vocês podem ver o dpip, tcpip, tá, ISO, ou gsse, tá, que são os padrões não tão comuns, tá, utilizam aqui como LLC, né, que seria a estrutura do quadro, né, tá, a IEC 8802, tá, rodando sobre um tipo de internet aqui, né, tá, colocado aqui 8802.3, tá, para comunicação, tá, então, bem interessante essa questão, quem for para a área de substações, provavelmente vai conhecer o GUS, tá, bom, como eu mostrei aqui também tem a IEC 61-850, né, que é a norma, tá, mas ela tem diversos protocolos lá, referentes ou especificados nessa norma, tá, exemplo, tá, o IEC 850-5-101, tá, muito chamado também de IEC 101, tá, é onde esse padrão de comunicação é um meio serial, também mestre-escravo, tá, e ele é usado, por exemplo, na usina hidrelétrica de Dona Francisca, aqui no Rio Grande do Sul, tá, alguns alunos em gênero contra a automação da UFSM visitaram lá a Dona Francisca e tiveram a oportunidade de beber o sistema de automação de lá, tá, outro IEC 850-5-104, também chamado de IEC 104, tá, ele é compatível com o anterior, então é 101, tá, mas o meio é Ethernet, tá, ou seja, muda ali só o meio de transmissão, o padrão da mensagem é o mesmo, tá, obviamente aumenta a velocidade, né, porque a Ethernet é mais rápida. Também é modelo Mestre-escravo e é em cima do TCP IP, só para vocês terem uma ideia. O MMS também é em cima da Ethernet, tá, vocês podem ver aqui, tá, aqui um artigo científico sobre o MMS, então, IEC 61425, interface, tá, que é um padrão para especificação de variáveis, né, e de grandezas para geração de energia eólica, tá, usando o MMS, Web Service for Remote Supervisório Control at Wind Power Plants, né, então, fazendo as eólicas, né, ligado a essa parte, tá, que fala um pouquinho sobre esses 425, né, as partes que vocês estão vendo aqui, tá, as especificações, então, modelo de comunicação, e aí o MMS para, tá, suprir essas comunicações, tá, você pode ver que foi pego com o Airshark aqui, né, na verdade é o Ether Rio, a versão anterior do Airshark, tá, que dá para ver, então, sobre o Ethernet, né, ok, informações aí sobre o MMS, tá, tem vários fabricantes de equipamentos ali que fazem gateways para diferentes protocolos, né, por exemplo, Ethernet, TCP e IP normal com características web, tá, um HTTP, por exemplo, para MMS, tá. Bom, seguindo o BACnet, tá, aqui eu tenho um documento sobre o BACnet, então, vocês podem ver aqui, né, tá, esse aqui é o site deles, né, Website Dedicated Providing BACnet, tá, então, comunicação para Building Automation, tá, e Control Networks, tá, só para vocês terem uma ideia aqui, né, sobre o BACnet, tá, mais atualizado temos aqui em BACnet.org, tá, o mesmo site ali, só com atualizações, né, ok, bom, tem o SunSpec também, né, tá, aqui, né, vocês podem ver SunSpec Alliance, tá, esse protocolo aqui, ele é baseado no Modbus, tá, então, ele tem aquelas mesmas ideias dos registradores, só que ele, só que ele especifica regiões dos registradores para determinadas informações de inversores fotovoltaicos, tá, essa é a ideia do SunSpec, tá, então, SunSpec.org, Então, aqui, as, o site atualizado, né, informações sobre esse protocolo, né, vocês podem ver que tem alguns, alguns dispositivos aqui, alguns fabricantes aqui, utilizando o SunSpec, tá, ó, SunSpec Modbus, como eu havia comentado, né, informações sobre o, esse protocolo de comunicações, ok? Bom, seguindo, tem o Z-Wave, né, Z-Wave, vou mostrar aqui para vocês, tá, é um padrão sem fio para redes, de, de sistemas de automação doméstico, né, tá, então, automação residencial, né, então, bem interessante nesse sentido, também está em bastante expansão, tá, ó, vocês podem ver aqui a ideia do Z-Wave, né, eu já tive alunos de TCCs, né, que empregaram técnicas de implementação do Z-Wave, bem interessante, ok? Assim como esses que eu apresentei, pessoal, tem muitos outros, tá, é impossível a gente fazer um, um curso sobre todos os protocolos de comunicação, até porque seria muita coisa, beleza, tá, o interessante é que vocês entenderem o básico, né, de como é que é a comunicação e os protocolos mais utilizados, né, que eu mostrei para vocês, então, né, certo? Então, isso sobre outros protocolos e redes, vamos continuando, então, sobre a unidade 4 desse curso, dessa disciplina, que é a Integração de Barramentos Industriais, tá, os tópicos que estão lá em interfaces entre redes, sensores, dispositivos e instrumentação, que são as três categorias que a gente viu, né, SensorBus, DeviceBus e FieldBus, Integração de Sistemas, Gateways e Bridges. Vamos lá. Então, aqui, como vimos nos protocolos e redes apresentados, tá, na disciplina, ou nesse curso, há muitas interfaces entre categorias de redes diferentes, tá, por exemplo, entre SensorBus e DeviceBus, entre DeviceBus e FieldBus, não é comum entre SensorBus e FieldBus, tá, mas nada impede de fazer isso também, tá, podemos citar exemplos dos protocolos Profibus DP com Profibus PA, Modbus com Modbus Plus, ASI com Profinet, Modbus com Heart, etc, tá, então, alguns aqui até já apresentei, né, Profibus DP com Profibus PA, já apresentei, Modbus com Modbus Plus, dei uma pincelada com vocês, ASI com Profinet, não cheguei a mostrar, tá, Modbus com Heart, cheguei a mostrar até o Gateway, tá, então, alguns exemplos, tá, aqui tem uma rede baseada em Profibus, né, então, vocês veem aqui, né, mestre, CLP mestre, DP classe 1, né, então tem a rede aqui, os dispositivos Profibus, tá, tá, aqui tem um gator para outros tipos de dispositivos, não vem ao caso, o repetidor, continua o barramento, terminador de linha, e aqui vocês veem a figura do coupler, tá, que é o que a gente vai, que eu vou abordar com vocês depois o que o coupler faz, tá, mas ele trans, basicamente ele faz um, um aponte, né, um bridge, tá, entre a especificação de meio físico do Profibus DP com a especificação do meio físico do Profibus PA, né, isso eu já abordei com vocês antes, né, aqui é RS-485, aqui é C61-158-2, tá, ou Manchester Coded Bus Powered, tá, o MBP. aqui um outro exemplo, né, do Profibus, também com o Profibus PA, só com duas áreas aqui, né, uma área com proteção contra explosão, né, e outra, que a gente chama de segurança intrínseca, e aqui sem segurança intrínseca, né, é só vocês terem uma ideia aqui, utilizando um dispositivo desse aqui, o Link Device, ele faz essa integração, então, entre esses dois tipos de redes, ok, é bem simples, na verdade, tá, quando são protocolos próximos assim, como é o caso do Profibus DP e o Profibus PA, tá, que muda praticamente só o meio físico, né, aí, é fácil a integração, ok, precisa-se só de um elemento Bridge, né, que seria esse Link Device aqui, tá, já mostrei para vocês, nas duas videoaulas anteriores, né, a integração do Modbus com o Heart, utilizando um Gateway aqui, né, os protocolos ou os padrões Modbus e Heart são bem diferentes, né, então, um aqui funciona, esse aqui está com uma RTU, né, ASCII, então, sob meio serial, digamos que, como eu tenho diversos dispositivos aqui, não está especificado, mas como eu tenho diversos dispositivos aqui, deve ser a RS-485, tá, e o Heart aqui funciona em área decorrente, né, 420 mA, tá, ou a mesma especificação do 420 mA, que a gente quer, tá, então, é bem diferente nos meios físicos, protocolos também, especificação das mensagens, bem diferente também, então, nesse caso aqui para a integração, a gente necessita de um Gateway, tá, que ele faça a conversão dos protocolos também, tá, outro exemplo aqui, tá, seria do Modbus TCP aqui, com Flordation Field Bus, tá, isso é bem comum de ocorrer, tá, vocês acharem Gatorys ali para os mais variados, integração de protocolos, de redes, né, então, aqui a gente tem Modbus, tem esse dispositivo aqui, o FG200, tá, e ele faz essa, digamos assim, conversão de protocolos, né, então, tanto o meio físico aqui é diferente, o Modbus TCP aqui está sobre a Ethernet, né, com TCP e IP, tá, e o FG200 aqui com a versão H1, né, que é da IAC 6158.2, tá, que é um, uma malha decorrente aqui, né, tá, então, bem diferente o meio físico também, né, então, o meio físico é diferente, ele faz a compatibilidade, e as mensagens também, então, são totalmente diferentes, tá, então, tem que fazer a conversão num no outro, de um protocolo no outro, quem faz isso é o Gateway, tá, e aqui um exemplo com várias, tá, integrações, tá, vocês veem aqui o Profinet, tá, com esse, digamos assim, esse, a parte verde aqui, esbarramento verde, né, esbarramento verde, inclusive tem uma repetição aqui, uma parte sem fio, tá, que é possível, tá, então, um repetidor aqui sem fio, para um outro segmento, tá, e diversos, ah, ah, gateways aqui, né, então, Profinet para Profibus PA, é bem diferente, né, então, aqui é baseado em Ethernet, Profibus PA aqui, essencialmente RS-485, desculpa, IEC-611282, né, HART, maria decorrente aqui, também tem um gateway, né, device net, baseado em CAN aqui, bem diferente também, tá, Profibus DP, RS-485, Foundation Foodbus, tá, IEC-611582, tá, só que essa IEC-611582, esse protocolo é diferente desse, então, vocês podem ver que, para a conversão do meio físico, digamos assim, a ponte é igual, tá, mas os protocolos são diferentes, então aqui precisa gateway, tá, então tem que ter um gateway aqui, tá, bom, aqui, mesma coisa, mesma coisa, tá, aqui mesma coisa também, ok, então, dá para se integrar diversos dispositivos, tá, a grande questão da, da integração, tá, de sistemas, de sistemas, diferentes sistemas de, ah, redes industriais, tá, é responder perguntas, então, né, responder perguntas sobre essa integração, né, então, o que é importante quando se quer fazer a integração desses sistemas, tá, é óbvio que tem que se verificar os requisitos da aplicação, né, então, digamos lá que um subsistema que está funcionando com hard, está funcionando bem direitinho, tá, tem um, tem um obrigatório, né, tem um mestre lá controlando, e aí eu quero integrar, integrar, por exemplo, com uma rede profinet, tá, primeira pergunta que tem que se responder, bom, como é que eu vou fazer essa integração? Quem é que vai ser o mestre? Vou seguir com o mesmo mestre, e aí a comunicação do profinet vai ser só com o mestre, tá, ou vou tirar o mestre, e a rede, e alguém da rede profinet vai ser o mestre, tá, esse tipo de coisa, assim, que tem que responder, tá, ou se eu fizer a, a, a integração inversa, eu tenho um dispositivo profinet que eu quero colocar na rede heart, tá, bom, o profinet também funciona, a mestre escrava, tá, para muitos serviços, tá, bom, quem é que vai ser o mestre? Bom, os serviços do mestre do heart são bem diferentes dos serviços do mestre do profinet, tá, então, provavelmente ali eu vou ter que ter um equipamento que faça parte do mestre, faça o meio campo, então, esse gateway vai ter que ter essa, essa questão do mestre, profinet também, tá, então, essas questões, assim, são bastante importantes, tá, questões também de tempos de resposta, que estão ligados, obviamente, a requisitos da aplicação, né, deve ser bastante importante, então, como disponibilizar informação de uma sobre rede em outra, né, ah, como é que eu faço? Vamos pensar assim, a gente tem o profinet que funciona sobre internet, né, então, digamos que a gente for usar lá, 100 megabits por segundo, né, bem rápido, né, padrão de comunicação, o heart lá com os seus 1200 bits por segundo, eu quero integrar uma coisa na outra, é óbvio que o tempo do heart lá, para responder, tá, provavelmente vai causar o timeout em algum mestre da rede profinet, então, como é que eu faço isso? Ah, é fácil de integrar? Não, provavelmente eu vou ter que ter um elemento intermediário ali, fazendo a compatibilização dessa informação requisitada do mestre profinet, tá, então, essas perguntas assim, essas questões relativas à integração, tem que se estudar, né, então, isso está ligado à próxima pergunta, que é, como integrar sem desintegrar, né, não é porque eu vou ligar uma rede numa ou outra, que os requisitos das duas redes daí podem não ser respeitados, né, então tem que cuidar desse tipo de integração, tá, então, em alguns casos, né, é importante a gente ver como é que está sendo feita essas requisições de uma rede na outra, tá, para justamente não causar problemas de integração, tá, geralmente nesses casos a gente faz, então, a gente tem um ciclo temporal numa rede e outro ciclo temporal noutra rede, tá, faz a adequação dos dois, né, e entre os dois, aí geralmente a gente utiliza buffers, né, então, digamos que o Hart lá continua com a temporização normal dele, tá, tem o mestre fazendo requisizações, sempre que ele faz requisição as informações ficam disponíveis no buffer, e sempre que o Profinet fizer uma solicitação, ele não vai pegar, não vai esperar a resposta do, do, do dispositivo Hart no outro lado, ele vai pegar a informação direta do buffer que está sendo atualizado numa frequência diferente, tá, então, essas coisas, assim, tem que se cuidar, tá, como oferecer as garantias das duas redes, também está ligado a isso, né, que ferramentas usar, bom, vai depender, né, de que, em que eu vou integrar, né, mas tipicamente o que a gente utiliza para fazer a integração de redes, de redes industriais, são elementos bridges e gateways, tá, e qual o nível de integração? Vai ser uma integração total? Vai ser, bom, vai ser meio que separados, laços temporais? Como é que eu vou fazer? Tá, então, perguntas relativas a essa integração, quando vocês conhecem cada subsistema, vocês conhecem os requisitos temporais, reconhecem os requisitos da aplicação, a integração tem que ser levando em conta todos os requisitos, obviamente. Então, quando a gente faz integração, tá, é importante a gente ter a noção do que que são gateways e bridges, tá, então, por isso que eu vou mostrar para vocês especificamente, que que, essa nomenclatura, que que, utilizada a integração de redes, tá, então, como os próprios nomes sugerem, gateway ou portal, é o equipamento que interliga quaisquer dois tipos de redes diferentes, tá, funciona como uma interface no nível de aplicação, tá, ou seja, normalmente ele desempenha serviços da camada 7 do modelo OSE, tá, o gateway executa a conversão de protocolos e ou endereços, permitindo a comunicação entre estações em redes diferentes. Já o bridge faz menos coisas, tá, então, o bridge é um equipamento que interliga dois segmentos de rede ou duas redes de modo transparente, tá, ou seja, não faz conversão de mensagens, tá, no nível de ligação, tipicamente ligado a serviços da camada 2 do modelo OSE, tá, obviamente, física também, né, existe continuidade de endereços entre os segmentos antes e depois do bridge, vamos ver um pouquinho melhor sobre isso, né, também tem elementos repetidores que na prática eles não são nem gateways e bridge, né, mas eles servem para repetir, para alongar um barramento geralmente, tá, eles não fazem nenhuma modificação no sinal, muitas vezes eles amplificam um sinal fraco ou degradado em um sinal regenerado, atualmente, atuando somente a nível de camada física, repetindo o sinal, né, permite que o sinal ao barramento seja expandido em termos de comprimento máximo. Então tá aqui o exemplo, né, então tem um sinal lá que em algum momento ele ficou atenuado, diminuiu, por exemplo, a amplitude, o repetidor consegue identificar essa diminuição aqui e regenera o sinal, ok? Claro que tem limites, né, para essa regeneração. Bom, bridges, da mesma forma que repetidores, unem dois segmentos de uma rede local, todavia as bridges podem dividir as subredes de forma isolada, problemas de tráfego. Aqui está um exemplo, né, a gente tem o segmento 1, composto por esses hosts aqui, e o segmento 2, composto por esses hosts. Entre, fazendo a interligação entre dois segmentos, tem um bridge, tá, que, bom, ele conversa com os dois lados, né, tá, mas ele pode isolar os problemas também. Então ele tem um pouquinho mais de gerenciamento do que o repetidor. Aqui um exemplo clássico de bridge, tá, que é o profibus coupler, tá, quando a gente viu lá o profibus, o coupler bus PA, na videoaula, eu mostrei para vocês o coupler, tá, na prática o coupler, o acoplador, tá, ele é, ele tem a funcionalidade de um bridge, transformando o padrão do meio físico do profibus DP, em um padrão do meio físico do profibus PA. Tipicamente, RS-485, 6158,2, tá, como está representado aqui na figura. Vocês veem aqui RS-485 de um lado, e esse 6158,2 do outro, tá, então tipicamente aqui os pinos do, da comunicação RS-485, tá, RX mais e RX menos, né, tá, ou TX mais e TX menos, ou, e assim por diante, ou A e B, né, ou data plus e data minus, né, tem várias nomenclaturas, o ground, controlador, repetidor aqui, e o shield, tá, e do outro lado sai a malha decorrente do IAC 6152 com o shield, tá, é essa a ideia. O acoplador faz, tipicamente, só isso, tá, então, bridges são usadas para expandir a distância de um segmento, proporcionar o número maior de dispositivos em uma rede, porque ele faz a característica de repetidores também, né, unindo segmentos, reduzir gargalos de tráfego resultantes do número excessivo de dispositivos na rede, funciona na camada enlacidadas do modelo Isoose, por esse motivo, outras informações do protocolo são indisponíveis às bridges, né, assim, não distinguem um protocolo de outro, tá, então, a princípio, tá, bridge não faz distinção se tem um formato de mensagem, um protocolo diferente do outro, ele apenas verifica ali, ah, o que é para mandar é isso, faz a conversão no meio físico e manda exatamente o que foi, que estava do um lado para o outro, só no outro meio físico, então, simplesmente passam todos os protocolos na rede, e a tarefa dos dispositivos é distinguir quais protocolos ele reconhece, funciona sob o princípio que cada nodo tem o seu endereço, uma bridge repassa os pacotes de acordo com o endereço de destino do pacote, ou seja, digamos que uma bridge está num, está num segmento, ela só vai repassar informações para o outro lado do segmento, se a mensagem for para ela, na questão de endereçamento, se não for, ela não repete, para o outro lado, digamos assim, ok? Gateway, faz com que a comunicação entre diferentes arquiteturas e ambientes seja possível, pode recondicionar e converter dados de um ambiente, para que o outro possa entender, ou seja, faz papel também bridge, e pode interconectar esses sistemas que não usem nem o mesmo protocolo, nem o mesmo formato de dados, nem a mesma linguagem, nem as mesmas arquiteturas, ou seja, o Gateway é o último caso de conversor ou adaptador entre protocolos. Então, eles desmembram todo o pacote recebido e recondicionam ele para a transmissão. Funcionam prestando todos os serviços previstos no modelo, nos protocolos envolvidos da camada do modelo de zoosie, ou seja, os sete serviços, sete camadas, né? E um exemplo é o Gateway IPC DAS, que eu já mostrei para vocês na aula passada, né? Ele faz exatamente isso, de um lado eu tenho o Modbus, do outro lado o Heart, o Modbus e Heart, além de meios físicos diferentes, são protocolos e mensagens diferentes, a única, uma das únicas similaridades dele é que ambos são mestres e escravo, e aí tem as conversões, né? Então, eu mostrei na última videoaula para vocês as conversões dos comandos, se não me engano estava aqui, né? Então, se eu quiser o comando zero, por exemplo, do Heart, eu tenho que mandar uma solicitação para o dispositivo de endereço zero, eu tenho que mandar uma solicitação de leitura dos holding registros dessa faixa aqui, tá? Então, essa é a conversão, esse é o jeito que o Gateway faz essa conversão, ok? Então, como eu mostrei, então, digamos que a gente tem o software lá, HG2, ele conversa, a gente usa no computador, né? Esse software HG2, na prática, ele manda requisições de mensagens Modbus ao Gateway, que, por consequência, são entendidos pelo Gateway como equivalentes a comandos Heart, tá? Esses comandos Heart chegam no dispositivo Heart, lá, que, por sua vez, processa a informação, retorna, tá? E essa informação retornada ao Gateway é, de novo, compreendida aqui, colocada como se fosse uma requisição Modbus na resposta do Gateway ao software HG2. Então, assim, a informação chega lá em retorno, ok? Bom, aqui tem um outro exemplo, tá? Esse aqui, o N-Bus, tá? Ele faz a questão de, ah, conversa, opa, desculpa, conversão do Modbus RTU em ProfBus DP, tá? Vocês podem ver aqui, né, que dá para a gente ver o conector aqui DB9, tá? Ele tem um outro conector aqui em cima, esse aqui, tipicamente, utilizado pelo ProfBus, aqueles conectores lá, pelo Modbus RTU, tá? Já que esse Modbus RTU não tem especificação de conector, tá? Então, converte um no outro, esse é um exemplo clássico de um dispositivo Gateway, tá? Aqui um outro exemplo de Gateway, tá? que eu comentei com vocês, já mostrei para vocês no, quando, na videoaula da, do Wireless Heart, tá? Ele é um Smart Wireless Gateway, tá? Ele tem uma, tem uma antena aqui, na verdade tem mais de uma antena, mas, tudo bem, tem uma antena para o uso do Wireless Heart, tá? E internamente aqui ele tem uma antena para Wi-Fi e também uma interface Ethernet, tá? Nessa interface Wi-Fi ou Ethernet, ele tem lá um servidor web, tá? Então, em princípio, o que ele faz? Ele faz a conversão de requisições HTTP em comandos Heart, tá? É essa a ideia do, desse Gateway aqui, ah, ah, Smart Wireless Gateway, tá? Outro exemplo aqui, é esse aqui do Modbus, tá? Para o Foundation Fieldbus, tá? Vocês veem aqui do lado, então, Ethernet, tá? Modbus TCP, utilizando esse equipamento aqui, vocês podem ver aqui, né? A questão do, então, TCP e IP, Foundation Fieldbus High Speed Ethernet, tá? Do lado, se quiser, Foundation Fieldbus High Speed Ethernet, ele vai ter a mesma interface aqui, mas do outro lado, é obrigatoriamente aqui, Fieldbus H1, tá? Que é sobre IAC 6158.2, então, ele faz essa conversão aqui, Modbus TCP, TCP para Foundation Fieldbus H1, tá? Ou, tá? Foundation Fieldbus High Speed Ethernet para Foundation Fieldbus H1, tá? Aqui, obviamente, essa conversão aqui é bem fácil também. Certo? Só para mostrar aqui para vocês. Bastante comum também, nessa área de automação, na parte de supervisão, né? tem OPC, tá? Então, que é um outro padrão de comunicação, tá? Tem OPC normal aqui, o DA, né? Com OPC UA, Unified Architecture, né? Aqui ele está mostrando o Modbus OPC Server, né? Mas poderia ser um Modbus, um OPC normal, né? Aqui um outro padrão, né? Mas que normalmente o OPC não vem para esse lado aqui, tá? Mas pode-se ter, né? Tá? Dispositivos no computador, né? Que tenham um servidor OPC, né? E interface daí para o meio físico da do chão de fábrica. Ok? Seguindo, então, aqui eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo para vocês, que eu achei na internet, tá? Do professor Adriano Gonçalves, ele é da Faculdade Senai do Roberto Manji, em Campinas, São Paulo, Senai, então, né? Senai geralmente tem bastante equipamentos, tá? E aqui ele faz uma pequena demonstração do que ele chamou de integração aqui, mas na verdade tem um um CLP da Siemens, tá? Que é esse, inclusive, que aparece aqui, e esse CLP da Siemens tem múltiplos cartões de comunicação aqui, tá? Então, ele vai explicar aqui quais os cartões que estão em utilização, tá? Um videozinho curto aí só para vocês verem essa questão de integração. Então, vamos lá. Eu voltei agora para fazer aqui uma demonstração de uma integração de quatro protocolos industriais que estão sendo utilizados aqui nessa minha configuração que eu fiz da CPU aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma CPU 1214C, que ela já tem uma porta nativa Profinet, tenho um módulo de comunicação ASI, que é o 1243.2 ASI Master, tenho também um módulo de comunicação Profibus DP 1243.5, também tenho um módulo de comunicação 1241 RS422485, e aqui eu tenho um switch industrial, ok? Então, a configuração que eu tenho aqui é exatamente o que eu fiz aqui na lousa, né? Então, aqui na lousa eu fiz uma demonstração o que está acontecendo ali. Eu tenho a minha CPU, as entradas e saídas digitais, entrada analógica, meu módulo Master ASI, Profibus DP, RS485, no caso, o módulo de módulo ZTU, e o meu switch. Aí, o que eu tenho ligado ali? Eu tenho uma fonte ASI, para alimentar a parte ASI, né? Então, eu tenho um terminal de válvula da Festo, eu tenho, isso que é a ASI, né? Eu tenho uma T200S, que é a Profibus, inversor de frequência Micromaster, que também é a Profibus DP, e eu tenho o inversor Autover 12 da Schneider, que ele é a Modibus RTU. Uma IHM, que é a TP400, que é a Profinet, e o inversor G720, também é a Profinet. Então, aqui eu tenho uma demonstração, né? De quatro protocolos industriais, Profinet, Profibus DP, ASI e Modibus RTU. Então, eu já estou, todos estão interligados aqui, né? Então, a minha HM já está conectada, fiz um comandinho bem simples de partida e parada. Aqui, o terminal de válvula está desligado. O IH200 também não foi acionado a saidinha. E os meus motores, né? Tanto do controle do Profibus, quanto do G720, estão parados. Então, eu vou dar o comando aqui pela IHM, para fazer a partida. Olha lá. Fiz a partida. O G720. Começou a acelerar, né? Está rodando já o motor aqui. Então, aqui está o... A interesse que foi o clico de rodar. Aqui está o meu micromaster, também está próximo de 60 Hz. Quando eu clico aqui, eu percebi que a IH200, eu vou alterar a saidinha dela. Então, está em rede. E o meu terminal de válvula também, que é a ASI, eu aciono e desaciono também o bloco de válvula ASI, né? Então, eu tenho aqui todos os protocolos que estão utilizados. Apenas o Modbus RTU, eu coloquei o inversor aqui, quer dizer, o inversor Altiver, ele tem uma porta... Modbus RTU, eu acabei não fazendo a integração aqui. Mas aqui, pessoal, o que nós temos? Aqui nós temos uma forma real, né? Uma integração com protocolos industriais, com equipamentos industriais, e utilizando a plataforma da CIMES, que é a V14, que está online aqui, ó. com o meu sistema. Então, eu posso... Por aqui, ó. Eu posso vir por aqui também. Como está online, né? Eu posso parar. Olha lá. Está online no meu sistema, então, eu dei um comando ali de parar, né? Seria o mesmo comando que a HM está gerando. Bom, pessoal, aqui só os comentários sobre esse vídeo, né? Aqui ele comenta bastante que é a integração, né? E até coloquei ali como título integração, né? Mas, especificamente, não tem uma integração clara aqui, né? A integração é quando, geralmente, uma rede supra informações para outra, né? Nesse caso aqui, como ele colocou informações isoladas, né? Então, tipicamente, não tem integração propriamente dita. só se ele tivesse um sensor, por exemplo, na rede ASI que disparasse alguma coisa na rede PROFINET ou, sei lá, PROFBUS ou alguma coisa do tipo, aí teria, obviamente, uma integração mais clássica. Interessante vocês verem aqui também, né? que cada padrão desses utiliza um meio físico diferente, né? E, muitas vezes, a cor dos condutores são diferentes, né? Então, aqui vocês veem verde para PROFINET, roxo para PROFBUS e amarelo aqui para o ASI, tá? Desses aqui, o ASI tem alimentação, né? Então, por isso que ele tem uma fonte ali, né? Se não me engano, aparece no vídeo dele a fonte, né? Vamos ver, peraí, deixa eu tentar mostrar. Ah, não vou achar aqui, mas aparece no vídeo a fonte. Ali a fonte, tá? Essa fonte aqui é para alimentação do dispositivo ASI, tá? A IHM que também está no PROFINET, se não me engano, tá? Aqui vocês veem o conector aquele mais robusto do... Se comparado ao RJ45, normal, né? Tá? O conector robusto do PROFBUS DP, né? Que tem essa característica, digamos assim, de colocar um em cima do outro, né? Então, tem o macho aqui, aí desse lado, do outro lado aqui, tem o fêmea, conector, né? Tá? E o ASI não está aparecendo aqui, mas acho que aparece do outro lado, né? O ASI está para o outro lado. Outra coisa interessante que vocês veem é que esses módulos aqui são todos mestres, né? Então, mestre PROFBUS, mestre ASI, tá? Seria mestre... Não, esse aqui não especificamente é mestre, né? Tá? E o PROFINET não falou que é mestre também, né? Mas, por que mestre, né? Informando, então, que é eles que vão fazer a requisição, né? Então, os outros dispositivos vão esperar, né? Então, não tem como requisitar alguma coisa para o CLP. O CLP é que requisita, tá? Então, isso tem que ficar claro. Então, essas questões, assim, que são interessantes precisam ver a questão de integração. Espero que tenha ficado claro para vocês. Certo? Bom, seguindo aqui, né? Tinha um tópico ali, tá? Pelo menos no... nos tópicos da unidade 4, tá? Sobre aplicações, né? Eu não vou falar sobre aplicações especificamente, né? Tá? Porque a gente viu a aplicação de dispositivos de integração de abarramentos industriais durante toda a disciplina. Então, esse é um conteúdo diluído, né? Na maioria das outras videoaulas que eu mostrei para vocês. Certo, pessoal? Era isso, então, para essa videoaula final, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado desse conjunto de videoaulas que eu disponibilizei. Um abraço e até uma próxima aí.